Salve, salve Coelhada! Vamos aí com mais um DecaBits hoje, né? Nesse formato um pouco diferente aqui. E vamos com os... Hoje já temos o elenco mais ou menos pronto, de acordo com o que disse o Saloon em entrevista para o 98, dizendo que o único espaço que tem o elenco por agora seria para o fim do Zarat, né? Que é a proposta de estar com ele. Se ele topar, voltar para a América. É o jogador que vai entrar. Caso contrário, a gente vai começar com esses aí. E talvez ali, por meio do ano, após acabar nos estaduais, a gente faça mais alguma movimentação, né? Então, o que temos é mais ou menos isso. E aí vamos usar um método preditivo muito importante, brincadeira, que é o Football Manager, que é um jogo que é muito popular para os amantes de futebol. Tem muita gente que joga e usa como base de dados. A casa dos três santos, como a seleção filipina, que convocou jogadores por verem jogadores de ascendência filipina pelo jogo e entraram em contato para ver um pouco mais da situação e resolveram convocar, que eram filhos de filipinos, mas nunca tinham... Chegaram na cena da Europa e jogavam por lá. Mas, enfim, é um jogo que tem uma base de dados muito grande. Até que ponto ela é real ou não, aí fica... É um debate. Muita gente diz que sim. Tem uns que dizem que não. Mas o importante é que dá para fazer uma brincadeira. Vamos fazer uma simulação aqui para ver como é que vai ser a temporada do América. Está atualizado o América jogando as competições que vai jogar. Mineiro, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro. E o elenco atual. Então, vamos dar uma olhada. Só para mostrar, está aqui o América, o elenco atual, com Jailson. O Cavicoli, uma vez que a lesão dele é um pouco complicada, expressão de tempo, coloquei ele, na verdade, por empréstimo até mais ou menos 31 de agosto, sendo otimista um pouquinho com a volta dele em seis meses. Seis meses ele volta aos treinos, então voltando ali mais ou menos junho e julho, para conseguir até tomar a parte física toda. Final de agosto ele estaria à disposição, então coloquei ele emprestado até o dia 31 de agosto. Só para ver aqui, o contrato dele de empréstimo até 31 de agosto de 2022. O resto do elenco está o Conte, o Maidana, o Patrick, o Lucas Cal, o Éder, que é o zagueiro, o Eduardo, o João Paulo, o Marlon, o Juninho, o Zé Ricardo, o Flávio Valora, a Leia Ansassi, o Rodolfo, o Berril, Everaldo, o Leo Passes, o Índio Ramírez, que é aí que está com o Juan Pablo Ramírez, o Elton Paulista e o Henrique Almeida. A comissão técnica é atual, Marquinhos Santos, auxiliar Edson Borges, diretor de futebol de jovens, que é o Cascarra, do Silvio Jardim, o resto do pessoal está aqui. Então, um pequeno errinho que eles já têm aqui na questão da direção, além do Salun, tem o Salun, tem o Alencar, mas tem o Francisco Santiago e o Tadomiro Brá, que não estão lá, mas não fazem tanta diferença, já que para esse jogo a direção só meio que atua na parte de dar dinheiro para o clube ou vender o clube. Então, não vai ser tão útil assim, ok? É isso, só para mostrar as competições também. As competições do clube, então, a Copa do Brasil, o Brasileirão e o Estadual, que já tem calendário, e a Copa de Apertadores, que vai começar em breve, ok? Então, vamos passar aqui a temporada, nós somos 3 de janeiro, ainda não começou, né? O calendário ainda está por vir, e assim que sair tudo direitinho, a gente mostra os resultados e como é que foi, ok? Bom, então, a gente já pode ver aqui, né? 5 de dezembro, depois da última rodada do Brasileiro, o América terminou em 13º lugar, a posição está aqui, mais ou menos meio de tabela, não conseguindo a classificação para Libertadores, infelizmente, e vamos ver um pouquinho de dados interessantes aqui. Para começar, a gente já muda que os 3 goleiros que estão aqui são o Jôri, Ayrton e o Cavicchioli. Ou seja, o Jailson acabou vindo parar no time reserva. O desempenho dele foi fraco na temporada, a gente até consegue colocar aqui. Ele jogou 7 jogos por Estadual, sofreu 7 gols, A Copa do Brasil jogou um jogo, sofreu 3 gols, Libertadores 5 jogos, sofreu 7 gols. Então, acabou que ele perdeu a posição para os atletas que estavam no clube, né? O Jôri e o Ayrton acabaram tomando a posição dele. O Ayrton acabou surpreendendo, foi quem mais fez jogos, 21, e o Jôri chegou a fazer 13 jogos. A média de classificação do Jôri foi um pouco maior do que a do Ayrton, e até que a do Cavicchioli, que chegou para fazer os 15 jogos finais. O Lucas Cal não teve tanto impacto, a frente foi sua reserva, e entrou em 7 partidas apenas na temporada inteira. O Maidana jogou com 600 partidas, o Conte fez 42, o Defender 23, o Zé Victor acabou tendo mais chances como zagueiro do que o próprio Lucas Cal. Vamos ver mais aqui, aqui no reserva que tenha jogado. O Carlos Júnior entrou, não muito mais para a zaga, então foi mais ou menos esses aqui mesmo. O Marlon assumindo a lateral, fez uma temporada muito boa, foi uma das melhores médias do time, a melhor de todas foi a do Berrio, uma surpresa, o líder foi o nosso artilheiro, e o jogador com maior assistência, então foi uma temporada de destaque, aí para o Berrio. O Zé Ricardo, o volante titular, o Juninho Valor também ganhando a posição no meio campo, deixando o Juninho um pouco mais como reserva, e o Ale já não se encontra no time, então ele acabou negociando aí na temporada, o que não deixa de ser curioso. O Leopasso acabou tendo 11 participações no ano, 22 jogos na verdade, jogou bastante, embora sem tanto impacto, o Índio Ramírez foi bem também, 9 gols, 6 assistências, o Elton Paulista conseguiu fazer 11 gols, acredito que algo dá para esperar para ele nessa temporada mesmo, e 5 assistências, o que é interessante. O Henrique Almeida, não foi titular em jogo algum, entrou em 23, marcou 4 gols, então teve a sua contribuiçãozinha aí, é grata surpresa. O Mateuzinho, também fez algum impacto, teve ele e o Everaldo, tiveram suas participações, mesmo número de gols, o Mateuzinho com um pouco mais de assistências, embora o Everaldo tenha uma média um pouco melhor. O Felipe Azevedo já foi claramente reserva, o Yansasa acabou sendo emprestado, não foi utilizado, o Flávio também jogou só como reserva. Então vamos ver um pouquinho dos jogos, como é que foi a eliminação na Copa do Brasil, no Mineiro e na Libertadores, então no Campeonato Mineiro a gente vai bem, a gente perde para a Tombense, um empate com o Cruzeiro, a gente acaba ganhando o Atlético, a gente tem a primeira fase, não, o Campeonato Mineiro vem aqui, na meia de final a gente perde para a Tombense, então a Tombense foi o nosso carrasco, aqui no Campeonato Mineiro, infelizmente. Na Libertadores a gente passa do Jorge Wilstermann, aí depois a gente vai pegar o Penharol e passa do Penharol também, então fomos bem nessa pré-Libertadores, e aí na fase de grupos a gente teve um grupo com Olimpia, Boca Juniors, vamos ver aqui, vou clicar já vai direto para o grupo mais fácil, Olimpia, Boca Juniors e o Atlético Paranaense, e aí a gente acaba ficando em último lugar, apenas com dois pontos, estão conseguindo dois empates e quatro derrotas, seis gols marcados, doze sofridos, não foi exatamente uma boa participação, a gente perde para o Olimpia de 2x0, perde para o Boca de 3x2 lá na Bomboneira, a gente empata com o Atlético Paranaense, duas vezes, depois perde para o Boca de 2x1, aí sim na Bomboneira, o outro foi no Indepa, e perde para o Olimpia de 2x0 no Independência, então a Libertadores não foi exatamente muito boa para nós, como a gente pode ver aqui. E na Copa do Brasil, a gente acaba caindo para o Mirasol, caiu até cedo, foi a primeira fase, muito bem que aqui não deu para colocar o time mais à frente, então, mas perdemos o Mirasol, não avançamos tanto assim, importante que no Brasileirão, a gente até teve momentos de oscilação, mas conseguimos terminar em décimo terceiro, o que é uma campanha ok, razoável, um primeiro anjo de Libertadores, uma fazezinha de grupos, então, pelo menos consegue alguns milhãozinhos ali na pré, e o da fase de grupos, na Copa do Brasil não fomos tão à frente, mas conseguimos classificar para uma sul-americana, também, pelo Brasileiro, das contratações, acho que o Elton Paulista acabou suprindo as expectativas que se esperava dele, e o Henrique Almeida acabou sendo alguma coisa útil como reserva, o Rodolfo acabou tendo um gol na temporada, mais ou menos, acho que está para esperar dele, não muito mais que isso, também sendo praticamente só reserva, interessante, o Berriu, que se recuperar, mostrando que tem até potencial, os números dele são até bastante bons aqui, interessantes, a melhor competição dele foi o estadual, mas a Libertadores mandou muito, muito bem até, então, a média dele foi muito boa ao longo da temporada, então, é uma coisa interessante, o Eduardo acaba também jogando alguns joguinhos, até porque a nossa lateral acaba ficando um pouco curta, o Vitor Hugo da base também, aparentemente, jogando aqui, surpresas, é o Juninho em Valora, pegando a posição titular e contribuindo com oito assistências e seis gols, os RK tendo sete assistências e dois gols, uma participação boa ofensiva, e ali, colocar o nosso artilheiro, o Berriu, que tomou o lugar e foi o Ademir para essa temporada aqui, um atento da nossa dupla de zaga, acabou sendo Conte e Maidano, o Eder jogou um pouco menos do que os dois, e acabou até treinando para ver a lateral direito, acredito que o Patrick deva ter tido mais problemas de lesão defensiva, opção do Marquinhos Santos, que terminou o ano como o treinador do América, você pode ver aqui o Marquinhos Santos, terminou o ano como treinador, Juninho em Valora como capitão, e o Ayrton assumindo a vaga de vice-capitão do clube, então é um pouco isso, ou seja, não é um ano tão brilhante quanto 2021 foi, mas ainda assim pega uma competição sul-americana, e conseguimos nos manter na Série A, mais uma temporada, é mais ou menos isso que podemos ver aqui, é claro, isso é meramente pelo entretenimento, não dá para levar a ferro e fogo, previsões feitas pelo jogo, mas acho que é interessante, pelo menos mudar um pouco as perspectivas, e conseguir ver um pouco como foi, ok? Se gostaram desse vídeo, lembra de dar aquele like, se inscreve aqui no canal, e deixar um comentário, caso vocês gostem, caso vocês queiram que façam outras simulações, com as contratações, por exemplo, do Lucas Prats, aquele que falou no Sodeca, algumas recomendações dele, ou outras vertências que a gente podia ter feito, aqui, deixo aqui de comentário também, de sugestão, que eu posso tentar aqui, fazer isto, ok? Muito obrigado pela audiência, um abraço a todos, e falou! adeus! Música Legenda Adriana Zanotto